Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru. Olha só que legal, não é? Aquele cafezinho que adiciona coisas boas na sua vida, que você aprende, que aqui é aquele café que você fala, ah, esse cafezinho que eu queria estar tomando, né? Para ganhar, para ser feliz, para aprender coisas do mundo intangível, que é um mundo que a gente não consegue encostar, mas ele existe. E cada dia mais a gente está provando isso, né? Falando em coisas boas, eu vou querer chamar o meu ursão aqui da Harp. Olha só que beleza, eu vou mostrar aqui a minha estampa. Hoje está linda, né? Estão umas letras japonesas aqui, não à toa, né? Olha só que legal aqui, ó. Muito bonito, as estampas totalmente diferenciadas. E aproveite, porque hoje, né? Ou até acabar os estoques, estendeu, né? O estendeu, essa promoção mesmo, né? Algumas promoções da Black Friday, que realmente, né? Está imperdível. Então vai lá ver, tem aqui o cupom do Guru. É só você escanear esse QR Code aqui, porque estendeu algumas promoções da Black Friday. Então confira, enche o seu carrinho, camisetas, calças, bermudas, agasalhos. Tudo que eu estou hoje aqui é da Harp. É maravilhoso, eu me sinto bem. Tem a linha Pais e Filhos. Vai lá conferir, que você não perde por esperar essas promoções muito maravilhosas. Então aproveite que está na melhor hora para você comprar, porque estendeu algumas promoções ali da Black Friday. E antes mesmo de eu apresentar a nossa querida Meiri Yamaguchi, ela vai ganhar aqui, ó, a embalagem linda da Harp aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui para ela. Obrigada! O que você me deu aqui? Deixa eu ver. XS está ótimo. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Olha que legal ali, ó. Aí! Que lindo! Maravilhoso. Você levar lá para a Suíça, Harp. Ah, eu vou levar para a Suíça. Fazer caminhada nas montanhas nos Alpes Suíços. Maravilhoso. Então é isso aí. Aproveite. Promoção estendida. Estendeu! É! Estendeu! É isso aí. Então você já veio aqui no Paranormal. Foi um sucesso absoluto. Muito mais que bem-vinda, Meiri Yamaguchi. Tudo bom? Ai, Guru. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Conheci também teu novo programa, esse novo formato. Acho muito legal poder trazer essa alegria de viver, né? É maravilhoso. Obrigada por ter trazido essas coisas para a gente. Muito bom. Então, primeiro eu vou começar fofocando aqui. Porque eu estava conversando com a Meiri e eu estava perguntando as coisas da Suíça. Porque a Suíça é assim, né? A gente pensa aqui no Brasil, o que é a Suíça? A gente pensa chocolate, fundi, neve. É isso que vem na nossa cabeça. Mas o que é morar na Suíça, minha querida Meia? Você falou que você mora num lugar que tem 1.200 pessoas. 1.354. Aqui, acho que existe um quarteirão aqui, deve ter 1.300 pessoas. Com certeza, com certeza, né? Mas eu já morei numa cidadezinha que tinha 800. Ali, não sei, não passa o tempo, né? São cidades assim, milenares, assim, e não cresce, não cresce aqui. Qualquer coisinha que é pequena, é enorme, né? Não cresce, né? Mas é isso, o país inteiro tem 8 milhões de habitantes. O país inteiro, tem umas 3 São Paulo. É verdade. Ah, então, e também, eu nunca encontrei um restaurante que a gente pudesse comer fundi de chocolate. Não tem? Não tem. Inventaram isso aqui? Inventaram isso aqui. Não tem aquelas bananas cortadas no chocolate? Não tem isso. Tem fundi de queijo, fundi de tomate, de carne, etc. E tal, mas jamais. O máximo que você faz é derreter um pouco de chocolate e dar para as criancinhas ali uma banana no aniversário e elas fazem. É mesmo? Que loucura isso. É, tudo. Também não tem limonada suíça, viu, gente? Não tem. É, com limão siciliano. É engraçado isso, né? Que a pessoa põe o nome, né? Folclore. Limonada suíça não tem na suíça. Nem o fundi doce com doce de leite, então? Nem chegou lá. Nunca. Nossa, aí se você fala uma coisa dessas, né? É mesmo? Mas os chocolates lá são uma delícia. Os chocolates são gostosos. É mesmo? E mesmo se tem chocolate suíça, agora marca Lindt. E não é Lindt, viu, gente? É Lindt. É Lindt que fala? É Lindt, claro. Não, eu não sei. Eu falo Lindt. Todo mundo fala Lindt aqui no Brasil. É, vou comprar um Lindt. Ainda põe o i. Lindt. Lindt. Não, mas o chocolate Lindt, mesmo de lá, é diferente o gosto. Porque aqui no Brasil, porque as leis são mais frouxas, então eles podem colocar um monte de químico que lá não pode. Então eles substituem coisas nobres por... Gordura saturada pura. Gordura saturada. O sabão de sebo. Coisa horrorosa. Ah, não, mas é muito gostoso. Eu gosto de morar lá. Eu já estou há 20 anos ali. Eu passei 5 anos em Paris e depois 20 anos ali. Já faz 25 anos que eu estou morando. Pode até falar a marca. Fala um chocolate bom. Suíço. Suíço. Ah, eu gosto do... Você come? Nossa. Leher... Leherlar. Leherlar. Eu gosto assim porque são placas de chocolate que você pega assim por pedaço, né? E você paga por quilo. Aí eles têm um chocolate noir negro com amêndoas caramelizadas. Isso, são bons. Aí eu vou lá pegar minha dose porque senão eu tenho a taquinha de apixinês. Legal. Ah, é muito gostoso. É, eu sou brasileiro e eu admito que muitos chocolates brasileiros são meio cebosos. Muitos. Não vou falar. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas os doces, os bolos aqui são muito gostosos. Aí com cafezinho, aí eles ouvem a gente. A gente fez a mistura. Outro dia eu ouvi um cara francês falando disso que chocolate com cenoura, né? Bolo aqui é muito... Ah, é bom no chocolate. Não existe isso em lugar nenhum. Então eu falei, ó, o brasileiro foi criativo. Cenoura e chocolate, que é um bolo muito comum aqui, né? Que você vê o chocolate. E lá nunca ninguém fez essa mistura. Não, mas eles têm bolo de cenoura. Só que eles fazem com uma camada de açúcar glacê, assim, né? Na Suíça. É na Suíça. Legal. Muito bem. Passando as fofocas, né? De países. Fofocas internacionais. Fofocas internacionais. Então como é que é? Lind. Acabou. Acabou. Lind. Aham. Não é Lindt. Aliás, se vocês quiserem mandar Lindt pra mim, manda. Ah, eu gosto. Mesmo do Brasil. Maravilha. Próxima vez eu trago. Eu quero ver um da Suíça. Uma vez eu comi um... Me trouxeram. Eu nunca fui pra Itália. E era diferente mesmo. O da Itália não era tão bom. É. Nossa, que chocolate estranho. O Lindt. Tem o Raffaello que é gostoso, né? O Raffaello. Então, eu acho que é que nem cerveja. Depende da água do país. Onde é fabricado. Depende do leite do país. Faz todo sentido. Eu acho que é que nem cerveja. Então, tirar das fofocas, né? Essas coisas maravilhosas que a gente fala aqui. Pro nosso cafezinho é assim, né? Vamos falar aqui de sincronicidade, manifestação. O que você quer começar falando? Que a gente fala que você é uma ultra especialista, né? Trabalha isso com muito tempo. É, eu escrevi um livro chamado GPS Espiritual, Guia do Usuário Intuitivo, onde eu ensino as pessoas a como lerem essas mensagens que vêm do mundo e também como interagir e pedir as coisas que você necessita. Então, assim, eu, quando eu era bem jovem, lá pelos 16, eu percebi que tinha uma voz dentro de mim que me falava que isso ia ser legal, que isso ia ser legal. E aí, eu me coloquei assim na missão de desenvolver o máximo que eu podia essa linguagem. E aí, quando eu pude, sei lá, pelos 20 e poucos anos, né? Eu saía pelo mundo, tipo, eu chegava no país, saber que o país, o local que eu chegava e o país, o local que eu ia embora. E todo o caminho eu saía seguindo a minha intuição. E aí, eu fui fortalecendo, fui fortalecendo, fui fortalecendo. E me aconteceram assim que me levou até, eu vou estar lá na Suíça, mas me levou para vários caminhos bem, bem interessantes. E sempre muito protegida. Tá, qual, eu só vou mexer um pouquinho para cá, para você ficar tranquilo. Aqui, ó, quais países que você morou para a galera ter uma ideia? Você parece que foi... Ah, eu morei na... Quando eu era bem jovem, com 20 anos, eu morei na Itália, na Alemanha, depois Brasil, França e Suíça. Suíça, qual que você mais gostou? Ah, os Estados Unidos também um pouquinho. O que eu mais gostei... Brasil. Será? É verdade, né? É verdade, você gosta do Brasil? É o que mais gosta do Brasil, é. Eu quero ir para a Suíça. Não, mas a Suíça... Eu estou querendo ir para a Suíça, lá, num resort, lá. A Suíça, assim, eu gosto também muito da Suíça, é muito tranquila, tudo muito seguro, né? Eu sempre volto, assim, do consultório, eu voltava uma hora da manhã com computador, e de uma vez eu esqueci meu computador na rua e me devolveram. Aqui, ó, isso é raríssimo, hein? Você ia encontrar dois. Dois. Me fala, então, um ponto bom da Suíça, que você já falou, a segurança, por exemplo, e um ruim, fala um ruim, ruim, que você não gosta lá, fala, não, isso não. Um ruim da Suíça... Fondue de chocolate, eu não tenho lá. É, a comida. É ruim? É, não é aquelas coisas, não, porque tem muito pouca variedade. Ou é roste, que é essa batata, né, torta de batata, ou é fondue, é raclete, e, ou então, eles têm uma coisa lá, que é Zürich Kerschnetzel, que é como a nossa, a nossa estrogonofe. É um molho bem forte, esse molho. É, não, não é nem forte, é um estrogonofe. É, um bem... É, com carne, né? Aham. E, então, assim, não tem muita... É, o raclete, eu tenho uma história de raclete, porque em Campos do Jordão, eu ganhei um raclete, paguei caríssimo e estava horroroso. Era mozzarela derretida. Mas era, um queijo congelado lá, com gelo, com sei lá o que... Estava lamentável, eu peguei trauma do raclete, o raclete é bonito, né, que eu vejo aqueles vídeos no Instagram, na Suíça, o cara com aquele parafuso, assim, coloca, que delícia, quero comer isso, estava, nossa, mas, assim, que tristeza que foi aquele raclete lá. Paguei caro ainda, falei, nossa, uma decepção, que eu vi que o queijo estava congelado, sabe, que estava ruim, estava com uma godeada. Mas você sabe que lá na Suíça, quando eu quero sentir o queijo de mussarela de padaria, eu compro o queijo de raclete. De qualquer maneira. Mas aí eu viajei, assim, pelo mundo, e aí eu fui desenvolvendo, no começo era um sim, um não, depois fui desenvolvendo mais a audição, fui prestando atenção nessas imagens que apareciam na minha mente, percebendo que elas tinham um significado, que elas estavam querendo me dizer alguma coisa, fui prestando atenção nas minhas emoções. E aí chegou uma hora, na verdade, nem era escrever esse livro GPS, foi o meu guia, o Chico Xavier, que veio e pediu para eu escrever o livro O Fim do Karma. E aí eu comecei a escrever O Fim do Karma, só que eu percebi, assim, que para as pessoas terminarem com o karma, terminarem com o sofrimento, elas são orientadas na vida. Olha, agora você vai trabalhar isso, você vai encontrar tal pessoa que vai te ajudar nessa situação, você vai encontrar um médico tal e tudo. E tudo isso é orientado. Então, para as pessoas, eu não posso, eu como terapeuta, chegar, olha, você hoje vai trabalhar isso, hoje você vai trabalhar tal trauma, vai trabalhar tal coisa, porque cada um tem seu ritmo e cada um tem seu caminho. Então, o que eu fiquei interessada é de ensinar as pessoas a poderem escutar e a poderem analisar a vida delas e ver todas essas mensagens que chegavam até elas. Então, aí, eu escrevendo O Fim do Karma, eu comecei a explicar muito como ouvir essa intuição. Aí, um dia, eu cheguei assim para o Chico e falei, eu só tinha anotação, era muita coisa científica, eu achava que eu escrevia um livro científico, no final saia um romance, mas eu achava que ia ser científico. Aí, eu falei para o Chico assim, olha, está muito longo esse livro, nem eu vou conseguir ler, está muito chato. Aí, ele falou, ele riu da minha cara, ele riu, eu falei, por que você está rindo? Ele disse assim, porque não é um livro, são dois, e o primeiro já está escrito, e era o GPS espiritual. Eu só tirei todas as histórias, tirei o negócio e já estava pronto. É assim que veio. Caramba, e você teve bastante contato com ele? Não, não muito contato, assim, é no dia a dia. Mas teve alguns encontros. Ah, não, isso sim, é no dia a dia, né? Era uma coisa de um privilégio, né? Uma vez, ele me escreveu uma carta, mas, ai, tão linda, tão lindas, assim, de... Eu estava com um problema muito grave, né? De briga, assim, com um pessoal ali, que eu estava fazendo um projeto espiritual, trazendo uma pintora mediúnica, e estava tendo uma guerra ali, e eu não era do meio espírita, né? Sim. E aí, estava sendo muito atacada, e eu comecei a ler. Naquela época, era interessante, porque eu era bem espiritualizada, mas nunca tinha lido realmente um livro de espiritismo. E aí, eu comecei a dar uns pitacos lá na discussão, né? E elas falaram, ai, olha, a Mary faz com boa vontade, mas ela não conhece nada de espiritismo. Eu, realmente, eu nunca parei para ler, né? Então, eu comecei a ler. Olha, eu li o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, 18 livros do Chico Xavier, uma tese de doutorado sobre pintura mediúnica em um mês. Foram quase 5 mil páginas. Para poder responder o povo, né? Com propriedade. Ai, eu estava lá falando, porque eu vou responder isso? Porque isso aqui ela está falando errado? Pá, pá, pá. Ai, o Chico falou na minha cabeça. Meire, você está completamente certa. Você está realmente certa, mas como é que você pode falar isso através do filtro do amor? E aí, ele me ditou uma carta, que foi a coisa mais linda do mundo. Aí, eu escrevi essa carta para o povo, né? E calaram a boca. Pode falar. Não, aí só assim, terminou, né? Todo o negócio funcionou, deu certo esse projeto que a gente estava fazendo. E aí, a pintora, que era Maria Getrudes, lá de Minas, ela já tinha ido embora. E eu estava na minha cama assim, ai, meu Deus, que foi isso? Esse trator que passou por mim, né? Porque foram dois meses que foi uma loucura. E aí, o Chico chegou assim, riu da minha cara outra vez. Aí, ele falou assim, é, Meire, curso intensivo de espiritismo. E aí, eu compreendi que tinha sido me dado esse negócio justamente para conhecer profundamente tudo. Que legal. Então, você recebeu uma carta escrita por ele mesmo, pelo Chico Xavier, que você estava passando por uma situação ruim, era no trabalho? É, era com esse projeto, né? Que eu estava sendo muito atacada e ele editou uma carta para eu mandar para essa turma. E aí, mudou tudo na sua vida? Mudou, acabou. Pelo menos naquela época, né? Mudou, acabou com aquele problema e eu pude continuar com as minhas coisas. Mas o Chico, eu já tinha contato com ele antes. Mas assim, se você, pelo que eu entendi, você falou que não era muito ligado ao espiritismo. Você tinha contato dele? Por que motivo você não era por isso? Justamente, eu perguntei para ele isso. Eu também, fiquei curiosa. A primeira vez que eu vi foi dentro, na primeira vez que eu entrei no Centro Espírita, que era até para dar um curso de autoestima dentro do Centro Espírita. Não era nada ligado aí. Nada a ver com isso. Aí, eu estou lá no curso e tinha assim um corredor enorme. Aí, eu vi o Chico vindo assim lá no final do corredor. Eu reconheci ele na hora, né? Sim. Ele ali e vinha umas ondas de amor. E quando vinha a onda de amor, vinha lágrima no olho. Eu vontade de chorar, vontade de chorar. Era muito amor. E todo mundo conversando comigo e ninguém vendo o que estava acontecendo, né? Aí, eu assim, eu me segurando, me segurando. E o Chico vindo. Aí, eu olhei uma portinha na minha frente, assim, é nela mesmo que eu vou. Eu pensava que era banheiro, né? É nela que eu vou. Abri a porta, era uma cozinha. Aí, eu entrei na cozinha mesmo. O pessoal deve ter pensado nela, né? No banheiro. Mas, aí, eu entrei na cozinha. Aí, o Chico estava lá. Aí, eu olhei para o Chico e disse assim, Chico, eu não entendo. Porque quando vinha essas ondas, vem muita informação, né? Eu disse, Chico, eu não entendo. Se a gente é tão próximo, por que eu não nasci espírita? Aí, ele falou assim, ai, Mery, você só ia trazer mais do mesmo. Eu, como assim? Você só ia trazer mais do mesmo. E você tem uma nova mensagem para trazer. Ele disse assim, que mensagem é essa? Você vai falar sobre o fim do karma. E foi aí que ele me mandou escrever o livro. Aí, eu disse assim, mas eu? Eu não tenho autoridade nenhuma para isso. Como é que eu vou escrever? O que eu vou falar? Aí, ele disse assim, Mery, coloca tudo que você sabe. Aí, eu comecei a buscar. Na verdade, não comecei na hora. Seis meses depois, eu não tinha feito. Não levei muito a sério, né? Sim. Aí, ele veio outra vez. E aí? Como assim? A gente já te pediu faz seis meses e não fez nada. Putz, tá bom. Então, aí, eu fui lá e comecei a pesquisar. E colocar tudo que eu sabia, não sei o quê. E aí, surgiu depois o GPS espiritual. E anos... Depois, eu... Para terminar esse GPS espiritual, eu quase surtei, né? Eu tive... Eu quase tive o burnout. E aí, eu fiquei quase um ano e meio sem conseguir tocar no livro, no fim do karma, para continuar. Porque eu estava esgotada. E aí, eu fui escrever o fim do karma. E eu achava que ia ser um livro científico, porque eu tinha muita informação científica de física quântica, de biologia, de várias coisas. E aí, ele falou assim, não, você vai escrever um romance. Um romance? Eu nunca escrevi uma historinha, uma narrativa. Aí, ele me mostrou eu como uma arborígena, uma anciã arborígena lá com a tribo em volta do fogo e contando histórias. Aí, ele disse assim, ah, Mery, você já está contando histórias há muito tempo. Então, conta essas histórias. Aí, eu fiz um script, assim, né? Tipo, trazendo um lama, falando com um mongezinho, explicando sobre o karma. Para ser bem didático. Quando eu fui começar a escrever, apareceu uma cena totalmente diferente. Aí, era um lama tibetano, sentado na cama dele, meditando. Aí, eu entrei dentro dele, mergulhei, vi a meditação que ele estava fazendo por dentro. E aí, depois, no final, ele fez ali um trabalho, né? De unificação e de transmutação das energias do planeta. E, no finalzinho, ele falou assim, ah, eu queria ficar aqui, mas não posso. Eu tenho visitas a receber. Aí, eu vi, ah, que visitas são essas? Aí, eu vi uma mulher, assim, na minha mente, né? Uma mulher subindo pela escada, uma loira, já a uma certa idade, assim, tipo, uns 50, 50 e poucos anos. E, eu disse assim, quem que é ela? Aí, eu disse assim, meira, você não sabe? A voz na minha cabeça, você não sabe? Ela é a Antonella, ela é uma pesquisadora do Santo Sudário de Torino. O que que ela está fazendo aqui? Ah, então, ela veio aqui para conhecer a história, justo que o Legrazi falou, sobre o Monastério de Emes, que Jesus teria morado ali. Então, ela iria vir lá para o Nepal para conhecer essa história, porque ele teria encontrado os documentos desse monastério lá nesse Monastério do Nepal. E isso veio tudo na minha cabeça. Eu conheci essas histórias, só que eu nunca tinha ligado isso, né? Ah, é? E ela vai conhecer? Sim. E aí, só que ela vai chegar aqui, ela vai entrar em contato com a história, com a tradição tibetânea do corpo arco-íris, que é o corpo que se transforma em luz. E assim, eles têm uma tradição lá no Tibete, um conhecimento de que toda a tua influência, a gente sabe que quando a gente tem pensamentos negativos, fica doente, né? E morre. E o que que acontece com o corpo que tem estado de graça, que tem estado de perdão, de amor puro? Também tem uma transformação do corpo, só que para o outro lado, da eternidade e da elevação de energia. Então, o corpo se transforma em luz. E eles verificam quando, depois que a pessoa morre, principalmente quando ela ama, quando alguém muito respeitado, que já mostrou um caráter ou já mostrou uma espiritualidade muito forte durante a vida, quando a pessoa morre, ela fica tipo numa tenda fechada ou então num espaço isolado, e durante três, quatro dias, para eles verem se houve realmente alguma modificação no corpo que prova essa santidade que a pessoa viveu durante a vida. E aí, existem quatro fenômenos que eles observam. O primeiro fenômeno é que o corpo, ele se torna incorruptível, né? Eu até já falei, eu expliquei isso no paranormal, mas assim, o corpo se torna incorruptível, seria um primeiro estágio, onde que o corpo, ele não se degrada. No segundo, ele se transforma em pequenininho, fica pequenininho no tamanho de um bebê, de 50 centímetros em poucos dias ou horas. Ou então, o corpo desaparece, só sobra cabelo, uns dentinhos, ou então ele desaparece completamente e tem fenômenos de luz. Aí, eu disse assim, nossa, que legal, boa história, né? Que enredo legal. E aí, eles me falaram, é por isso que você foi há 20 anos atrás fazer essa viagem no Nepal, para você poder contar essa história dentro desse ambiente, senão você jamais teria possibilidade de escrever esse livro nesse ambiente. Então, tem esses quatro estados aí que você falou, quando a pessoa morre, ela vai para uma espécie de uma tenda para ver se há esses quatro fenômenos. É, ela fica lá isolada e aí eles observam se há realmente algum tipo de manifestação. Então, a gente encontra muitos corpos incorruptíveis, seja na igreja católica, seja no budismo, né? Fica ali a imagem do lama bem pretinho, às vezes, né? Mas ainda ali, sem se degradar com as roupas, os mantos deles. Então, eles têm certos potes, assim, com relíquias, que eles dizem que é de lamas que quase desencadar. É como, mais ou menos, a grosso modo, é como se tivesse acontecido uma mumificação sem ter, para uma preservação, seria uma dádiva, né? É, é uma transformação, é uma transmutação de todas as energias de degradação do corpo. Né? E o último estágio, aí que está, ela era uma estudiosa do Santo Sudário de Torino. Então, ela compreendeu que a ressurreição do Cristo teria sido um quinto nível, um nível mais alto, que é o corpo, ele se desapareceu completamente, como no corpo arco-íris, só que ele voltou, ele se reestruturou num novo corpo, numa nova matéria, que é uma matéria de um corpo ressurrecto, que não é nem completamente físico, porque ele atravessava paredes, e nem era completamente espiritual, porque ele era tocado e comia com os discípulos e viveu com os discípulos. Nesse caso, até que eu saiba, é um caso único, ou tem outros aí que... Olha, é um caso único, mas é, talvez, por falta de conhecimento, né? Tanto é que esse negócio do corpo arco-íris foi organizado por Pátima Sambava no século XIII, então, bem depois, baseado nas histórias que ele escutava no caminho da seda de Jesus, de Jesus, mas ele foi até o ponto de Jesus desaparecer, mas não entrava na cabeça dele, do corpo se formar outra vez, um corpo ressurrecto. Então, por causa disso, as pessoas, elas não vão. Para você chegar no ponto de Jesus, você tem que crer para ver. Não é ver para crer, é crer para ver. Então, se você não acredita que é possível chegar nesse ponto, você não vai chegar. Já não chega. Então, o que está acontecendo agora, agora eu acho que é o momento na nossa época que é possível esse fenômeno começar a acontecer, porque a gente está compreendendo cientificamente o santo sudário, sou uma estudiosa do santo sudário, a gente está compreendendo cientificamente o santo sudário, que é aquele tecido que cobria Jesus, que a gente vê, essa imagem muito nítida do corpo, principalmente a nitidez, quando você tira uma foto negativa, que você vê o negativo, o negativo se torna positivo, é uma coisa incrível. Então, a imagem realmente desse homem, e pelos todos os estudos que foram feitos, essa imagem, ela é uma fotografia do momento da ressurreição. Imagina que o fenômeno mais incrível que a humanidade já viveu, que é a ressurreição, a gente tem uma fotografia. Caramba. Não é incrível isso? É o mais incrível. E aí, estudos, estudos, porque é o objeto mais estudado do mundo, em termos de horas, é o mais estudado do mundo, e a conclusão que eles chegaram é que aquilo é o reflexo da emissão de luz de uma desmaterialização instantânea do corpo. Foi tão instantânea e tão forte que não degajou calor, senão teria simplesmente queimado o tecido. E é um tecido fino, tamanho de cinco fios de cabelo. E se conservou até hoje na nossa história. E só agora, na nossa época, a gente é capaz de poder estudar com a tecnologia que existe, porque 95% das informações no Sudário são invisíveis aos nossos olhos. A gente só pode ver agora por causa da microscopia eletrônica, por causa da redura laser e várias outras coisas que eles utilizam. Tá. Muito legal essa história. Onde está agora isso? É local, é geograficamente falando, o Santo Sudário. Está em Torino, na Catedral de São Garibaldi, em Torino. Está lá ainda até hoje. Está lá até hoje, desde a época de 1353, ele foi descoberto em Lirei, na França. No castelo de Jean-Chefrois, que na verdade, ele era um cruzado. Ele tinha feito a guerra lá nos cruzados, lá na Turquia. E parece que o caminho desse tecido, ele saiu de Jesus. Jesus, ele teria, antes de morrer, ele teria recebido o pedido de um rei que chama Akbar, lá da Turquia, que acreditou, que estava para morrer, que acreditou que se Jesus, ele viesse, ele iria ser curado. Então, ele chamou Jesus. E Jesus teria dito que não, ele mandou uma carta falando que ele não poderia vir, mas ele mandaria um presente para esse rei Akbar. Então, parece que depois da morte dele, foi mandado para o rei Akbar, justamente, o Santo Sudare. Então, ele estaria, desde 1953, ali na região da Turquia, onde é Edessa, onde seria Constantinopla agora. E teria ficado lá até os anos 1200, 1300, que quando houve, em 1254, houve a guerra de Constantinopla. E os cristãos, eles invadiram Constantinopla. Então, houve a queda dos mouros, e aí eles, eu acho que é isso. E aí, os cruzados, nesse caso, Jofroa, ele teria voltado da Turquia com esse tecido, que teria se conservado de uma maneira miraculosa. É história longa, né? Mas, aí ele teria chegado lá na França e guardado dentro do seu castelo. E depois de muitos anos, foi passado para a família Lombardi, e que levou para o castelo deles da Savoia, lá em Torino. E só em 1971, se não me engano, é muito nome, mas assim, na época dos anos 70 ou 80, foi dado para a Igreja Católica. Mas só nesse momento, até agora, era privado. De castelo em castelo. Era privado, era uma coisa privada. Portanto, não é um objeto que pertence à Igreja Católica, ela é só a guardião. Muito maravilhoso. Vamos aproveitar aqui para passar o vídeo da Humane Amor. Olha só, ali você vai ver a sede da Humane Amor, que é em Moema. Então, o Otávio Lealco faz isso há mais de 34 anos, transformando os melhores terapeutas do planeta. Temos a Juliana Araújo, que é a professora de Yoga. Tem o Tantra, tem o Reiki 1, 2 e 3, tibetano e japonês. Astrologia, super terapeuta. Humaneamor.com.br. Se você quiser uma escola séria para entrar nesse mundo maravilhoso dos terapeutas, você pode mudar a sua vida, né? Em vez de ficar parado aí, vai ter certificado. O Otávio Leal é conhecido por todo mundo nesse meio, né? Ele trabalha de forma muito séria. Então, está aí a dica. Humaneamor.com.br. Essa história do Santos Sudara, ele é incrível, né? É, maravilhoso. Porque, assim, o máximo que eu vi é alguma coisa na Discovery, ou na National Geographic, sei lá, qualquer coisa assim. Mas deve ter muita história aí, né? Para acabar. Tem muita história. Agora, sempre quando a gente fala, aí o pessoal joga assim na cara da gente. É, tem o exame do Carbono 14, que acabou com toda essa história, né? E não é verdade. Agora, o que aconteceu é que foi feito um... Esses dados do Carbono 14 ficaram presos até agora há pouco. Há cerca de dois anos só que foram liberados os dados. O teste foi feito em 1982, né? Em 1980. Então, durante mais de 25, mais de 20 anos, 80, quase 40 anos atrás, né? E ficou todo esse tempo em segredo. Nossa. E aí, agora, o que... E tinha muitas falhas, porque as pessoas que fizeram esse teste, eles deram três medidas diferentes. E nunca deram exatamente o peso, o local onde foi pego. A gente sabe que foi pego também de um local bem no cantinho. E quando você faz exames em espectroscopia química, por exemplo, você vê que aquele cantinho tem uma composição química diferente do resto do Sudá. E foi justamente ali que eles pegaram, né? E aí, eles tinham chegado à conclusão que era um falso da era medieval. Aí, veio aquela lenda de que foi Leonardo da Vinci que teria feito isso, sendo que apareceu ali rei 56 anos antes dele nascer, né? Então, não tem como ser. Mas, é bem complicado. Chegaram à conclusão agora de que esse teste foi inválido. Só pra dizer aos desavisados, né? O teste, ele é inválido e, realmente, ele é um original da época de Cristo. Então, mas uma dúvida minha que fica é assim. Uma pessoa vem lá e fala, lá na Itália, e vai na Rai, e fala, olha, o negócio do Santo Sudário, é assim, 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 e acabou. Mas, também, quem disse que é exatamente o que eles falaram, que é a verdade, né? Fica uma coisa meio confusa, porque é uma coisa tão antiga, tão complicada, né? Mas, a gente tem muito estudo. Então, assim, existe estudo, foi feito estudo de pólen, foi feito estudo de espectroscopia, assim, muitos, muitos testes. E todos os testes vão na direção de uma datação da época de Cristo. É 200 anos, antes, 200 anos depois, mas todos eles sempre nessa data. O único que está por fora dessa curva é o carbono 14. E tem muitas dúvidas em relação ao laboratório, porque ele recebeu uma quantia imensa, né? O laboratório, através do British Museum, recebeu uma coisa imensa, porque tem gente dentro da Igreja Católica e vários outros movimentos que não querem que seja reconhecido isso como tecido do Cristo, porque, segundo eles, olha que coisa louca, né? Segundo eles, isso vai acabar com o dogma da fé. Porque o dogma da fé é você acreditar sem objeto. Então, a gente só pode acreditar que existe Jesus, a gente não pode provar que ele tenha existido. Sim. Mas, isso seria praticamente uma prova, ou não? É, exatamente. Por isso que eles lutam tanto. Eles lutam para não ter Jesus. É, por causa desse dogma da fé. Não, é que eles acham que a gente só tem que acreditar em Jesus pela fé. Não por uma prova física. Não por uma prova física. Mas esse tecido sagrado aí, parece que é a prova. Com certeza, mas é. Mas é a prova. E foi guardado com tanto carinho por Deus, sabe? Para chegar até aqui no nosso momento. Ele passou por três incêndios, foi sufocado com água e ficou preso dentro de uma muralha, assim, atrás de uma pedra lá na Turquia, durante mais de 300 anos, perdido. Até que um rei teve uma visão, saiu direto, chegou lá, tirou a pedra e encontrou o Santo Sudário por de trás. E até hoje existe na Igreja Ortodoxa uma cerimônia onde eles carregam o tecido do tamanho do Santo Sudário, né? Toda sexta-feira. Ou quinta-feira. Ficou 300 anos no muro na Turquia. E foi um rei que teve uma visão, chegou lá e mandou te dar. Teve uma mediunidade maluca lá. Que estava no muro, numa muralha, né? Numa pedra, atrás de uma pedra da muralha. Nem dava para ver. Nem dava para ver. Eu já tinha perdido a ideia. Só um aviso divino, né? É, com certeza. E ele é cheio de histórias divinas. Cheio de histórias divinas para ser protegido. Então, com certeza, é o tecido mais sagrado do mundo. E eu tive uma experiência que eu... Nossa, foi muito forte. Porque eu fui lá no Santo Sudário. Porque ele não fica exposto o tempo inteiro, tá? Ele só fica exposto uma vez por papado. Então, a última vez tinha sido com Bento, em 2012. E aí, ele ficou guardado. Porque ele fica guardado em uma câmara especial, com gás orgônio, para não ter problema de... Como é que a gente chama isso? De oxidação. Porque se oxida, o tecido fica amarelo. Aí perde justamente essa comparação de cores, que é o que forma a imagem. E aí, só que mudou o Papa. E aí, em 2015, o novo Papa, ele pediu uma nova exposição. Aí, eu disse assim, ah, dessa vez eu não posso perder. Porque daquela vez eu nem conhecia, né? Aí, eu já estava estudando há dois anos. O Sudário disse assim, ah, não, eu vou. Eu vou de qualquer maneira. Aí, eu cheguei lá e você chega, marca o horário. Então, não tem fila. Aí, você faz todo um caminho, que é o percurso da Via Cruces, né? Que são setecentos e poucos metros. E aí, você chega lá num quartinho, onde tem uma imagem do Sudário, para você poder... Eles explicam o que você vai ver, porque chega gente desavisada, né? Não sabe o que vai ver, não enxerga. E aí, depois disso, você entra em grupos dentro da catedral, dentro dessa igreja. Basílica, e aí, tem bem escuro, assim, porque não pode ter luz para não oxidar aquele descido. E aí, você tem direito a ficar três minutos na frente do Sudário, né? Aí, eu três minutos lá na frente, e eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou orar. E eu fechei o olho. Não posso fechar o olho, eu estou aqui na frente. Eu quero olhar. Então, deixa eu ficar olhando. Aí, eu comecei a orar olhando, assim, né? Aí, de repente, uma voz, assim, lá dentro de mim falou assim, você veio de tão longe para me ver, agora que eu venho até você. Ai, mas aquilo me calou, assim, no coração que eu deitei, assim, sentei no chão, mas que eu chorava, eu chorava, eu chorava, que nem uma louca. Que nem uma louca. E assim, muitos milagres acontecendo, né? Eu tinha conhecido, chamado por internet, alguém especialista em Sudário para conversar. Aí, teve esse professor, que, o Barbérez, que, ele disse assim, ah, não, eu te recebo, vamos conversar, né? Um professor lá da Itália. E isso tem outra coisa. Eles guardam muito informações só para quem fala italiano. Então, tem toda uma área, um grupo de estudo que é americano, que eles não passam informação. Porque eles falam italiano. Birra, birra de italiano. Mas eu falo, né? Influentemente, eu morei lá na Itália um tempo. E aí, então, eu estava com esse professor. Eu disse assim, então, vamos nos encontrar, vamos conversar. E eles assim, ah, vem lá no Museu do Sudário. Porque eles têm um museu super legal, que conta toda a história, que tem réplicas, todos os objetos, né? E aí, eles assim, não, vem lá no museu, que ele, você quer ver o museu? Vamos lá visitar o museu? Eu estava com as minhas amigas, mas a gente tinha visto, ele marcou as 15 para as 17. E a gente já tinha visto que às 7 horas fechava o museu, né? Eu disse assim, não, mas às 7 horas fecha. Ele, não, não, mas vem, vem, a gente se arranja. Eu arranjo uma visita para vocês. Eu disse, nossa, o cara vai arranjar uma visita. O museu fechado, eu chamei as minhas amigas, a gente chegou lá, ele era o diretor do museu. Olha! E aí, ele fez uma visita guiada de duas horas para a gente, depois ainda foi jantar com ele. E ele também chegou à mesma conclusão, que realmente o Sudário é original. Você falou ali no meio, para chegar no Santo Sudário, tinha um negócio que você comentou como Via Cruzes. É. Que é um caminho, você falou, é o percurso que Jesus fez da saída lá de Jerusalém até a cruz. É por isso que a gente chama Via Cruzes. Via Cruzes. Porque tem essa expressão, é interessante entender tudo isso, porque o que acontece comigo? Eu fui formado em um colégio jesuíta, mas a gente vai ouvindo as expressões e vai embolando tudo, aí confunde Sudário com Via Cruzes, com ele não sabe o que é o que, e vira tudo uma paçoca, que você não sabe nem o que está falando. Verdade. Então, a Via Cruzes é o caminho que... Então, quando uma pessoa tem essa expressão, ah, fez a Via Cruzes, é algo muito penoso. É, o penoso é Jesus ali, carregando a cruz, né? Sim, no caso, para Jesus foi, mas entendi. Agora, até eu estou aprendendo demais aqui, olha só que maravilha. Porque os nomes, quando ele... Esse nome acho que é em latim, se não me engano, né? É, é latim. Então, fica tudo um pouco confuso, ainda mais que eu era criança, eu tinha, sei lá, quatro anos, cinco, aí ele ficava Via Cruzes, só que eu ficava, meu Deus, o que é isso? Latinópolis. Fica tudo meio confuso na cabeça. É, muito louco. E é legal, depois de adulto, você entender os nomes, as coisas e porquê do porquê, o que é o sudário, o que é o porquê, etc. E muda, né? Nossa, muda totalmente. E ainda você que foi ali em loco, aí muda mais ainda. Mais ainda. Porque uma coisa é você falar, ai, existe um tecido sagrado, não sei o que, tá bom, uma história belíssima. Agora, você ver, caro pé, aí muda a amplitude do universo ali, né? Fica uma coisa... E assim, chegou uma hora no livro, esse livro foi todo orientado, né? E às vezes eu parava dois meses de escrever, porque eu sentia que eu tinha que aprender alguma coisa, tudo, para poder escrever mais um capítulo. No final, eu achei interessante que eu fui numa mesma entrevista e ele só via o nome dos capítulos, e aí ia entrevistando. Eu disse, Meire, por que você escreveu um livro sobre o perdão? Aí que eu me dei conta que o tema principal do livro, o fim do karma, era o perdão. E não tem como você terminar o karma sem perdão. Porque o perdão é você poder, é compreender, é você poder ter essa visão de uma mente expandida de consciência para você ver aquela mesma situação e você perceber que a cara não estava fazendo isso contra você, ele estava fazendo isso pelas dores dele. E você também poder perceber, e eu que faço regressão, esse tipo de coisa, então a gente percebe que a história, quando a gente vê de uma maneira ampla em todos os níveis, em todas as vidas, em todas as dimensões, tudo está no seu devido lugar. aí a gente perdoa, a gente deixa partir, a gente para de se apegar na vingança, para de se apegar no pedido de justiça pelas coisas ou de se sentir vítima. Você percebe, por exemplo, que eu tive uma vida passada, 12.500 anos atrás, lá no Egito, era a região egípcia, era o Egito, mas não era a civilização egípcia. Era uma civilização de vários extraterrestres, e do meu lado tinha esse ser extraterrestre, e eu cheguei nessa visão, porque isso foi uma visão, não foi hipnose, porque eu estava me sentindo abandonada, extremamente abandonada, e eu não sabia o que estava acontecendo, por que eu estou abandonada, e eu entrei dentro dessa energia do abandono e pedi, me dá uma imagem que representa isso, e eu vi, eu me vi em uma plataforma, vendo as pirâmides sendo construídas por discos voadores, e eu ali em cima, e do meu lado um ser que ou era muito alto ou eu estava agachada, mas eu acho que ele era muito alto, tinha uns 3 metros de altura. Hoje em dia, eu sei que ela é siriano, ele era um ser siriano, com cabeça comprida, mas na época eu não sabia, e esse ser, ele me acompanha até hoje, só que hoje ele é mulher, ele é feminino, né, a Shlaia, que é a minha guia também, que é siriana, e que me traz todas as informações em relação às terapias, é ela que me fala o que eu tenho que fazer. Mas, quando eu estava ali, eu via as pirâmides sendo construídas por discos voadores, e eu disse assim, nossa, né, estamos no Egito, eles assim, é o Egito, mas não é a civilização egípcia, eles assim, em que época que a gente está? E na hora, ele me falou, 12.500 anos atrás, eu, putz, tá bom. Aí eu me vi sendo levada, eu era um homem, de Egípcio, daquela região, um homem normal, mas eu fui levada nos templos para aprender terapias de cura, processo de cura, e depois eu voltei ali, eles estavam em guerra, eu via naves em guerra, uma briga. Nossa, vocês estão em briga, né, eles assim, é, estamos em guerra. E aí eu vi que era eles, contra eles, que nos protegiam como nossos pais celestiais, e o outro lado, que queria nos utilizar como gado emocional, e via muito voz, gado emocional, gado emocional, e eu não entendia por que desse gado emocional. E aí, eu vi eles brigando, e ele falou assim, a gente não quer mais dessa guerra. Então, nós iremos numa dimensão tão alta, que nem eles podem nos alcançar, mas de lá, a gente tem controle absoluto sobre todas as coisas. Eles assim, olhou para mim e falou, mas o problema é que você também não vai lembrar, você também vai, não vai poder nos ver, mas você tem que ter certeza absoluta que estaremos sempre com vocês. e aí ele foi embora e foi lá que eu me senti explodir, como se tivesse perdido pai e mãe, e chorei, 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 e aí ele mostrou que eu ia, ao longo das vidas, ia perder essa memória do contato com eles, ia recuperar, e aí ele me mostrou essa vida atual e falou assim, agora você está preparada para nos encontrar outra vez. Eu, ai, graças a Deus. Mas assim, muito louco. Mas aí, só para dizer, porque eu digo que está tudo certo, depois que eles foram embora, eu fui raptada por esse grupo inimigo e eu só vi essa história, eu conheci em 2008, 2009. E foi em 2019, antes do que aconteceu aqui, esse isolamento, antes de acontecer essa pandemia, eu tive a sensação, durante uma semana, que eu estava sendo torturada a noite inteira. e eu assim, mas eu não sentia dor, mas eu sentia sofrimento, né, e eu vi assim, que eles, que quem estava me torturando, eu estava torturando, não era por prazer, não era por raiva, simplesmente estava me torturando e eu não entendia porquê e eu vi que eu morri dessa maneira, aquele homem lá, que, né, eu morri dessa maneira e eu não entendi isso. Aí, durante a pandemia, eu comprei, eu aprendi um nome, aquele Adeno, né, Adeno que é homo, né, já entendi. Aí, eu disse assim, caramba, eles estavam fazendo isso comigo. Aí, eu disse assim, meu Deus, que horror. Então, eles estavam tirando esses produtos, por isso que eu via gado emocional, gado emocional, eles utilizam a gente como gado para extrair esses fluidos emocionais, que para eles é néctar. Olha só que história. Controle total. Controle, é, e se alimentam das nossas emoções negativas, por isso que eles têm que fazer a gente sentir emoção negativa o tempo inteiro. por isso todas essas desgraças, por isso todo esse controle, porque é dessa maneira que eles produzem a nossa, né, esse produto. E aí, eu vi, e eu perguntei para eles, assim, é, mas eles não estão mais aqui, né? Aí, alguém me, a voz falou assim, mas quando você acha que eles foram embora? Aí, eu olhei a história inteira da humanidade, assim, cara, eu acho que nunca. Mas eu disse, nunca, eles ainda estão por aí, mas agora vão partir, viu? E só para dizer o que aconteceu, há pouco tempo atrás, uma das últimas vidas que eu lembro, eu fui um torturador profissional na Turquia. E eu entrando dentro dessa vida, eu percebi o prazer que eu sentia em torturar as pessoas, e não era prazer, eu sentia orgulho de conservá-las o mais tempo vivas possível. e aí, eu disse assim, gente, o que é isso? Aí eles me falaram, você estava querendo também conhecer a experiência dos seus torturadores lá atrás. Porque a gente está aqui para conhecer todos os lados, para ser realmente o do meio, o equilíbrio, a compreensão. Então, você tem que compreender o que o torturador sentiu e o que a vítima sentiu. Eu só estava só vivendo essas experiências, então a gente não tem que ter julgamento nenhum. De nada, nem de uma coisa macabra. De nada, de nada. Caramba. Então, aproveita para convidar todo mundo que está vendo para fazer essa hipnose, uma hipnose regressiva, para conhecer outras vidas. Como que a gente procura você pelo Instagram? Então, as hipnoses regressivas, na verdade, eu estou oferecendo mais para os meus alunos, porque eu tenho bastante alunos e que necessito, mas eu tenho outros profissionais também que eu indico para fazerem a hipnose. É a hipnose regressiva quântica da Dolores Queno, mas não foi com essa que eu tive essas imagens. Mas eu faço, assim, um dia a gente fala mais dessas experiências, porque elas são muito ricas, mas é um tipo de hipnose regressiva quântica que você entra em contato com o teu ser superior. Tá. E aí, dessa maneira, a gente pode explorar tudo aquilo que seja necessário para que você, nessa vida aqui, esteja totalmente íntegro e criando o teu caminho. Agora, eu queria convidar as pessoas para elas participarem da minha jornada da autocura, que eu vou lançar agora no dia 5, 6 e 7 de dezembro, às 8 horas da noite, e que vocês podem se inscrever e aí eu mando lá no link no grupo WhatsApp que vocês se inscreverem. Vocês podem ir no meu Instagram, arroba Meire Yamaguchi, e na minha bio está o link para se inscrever gratuitamente. E aí vocês vão conhecer melhor toda essa minha visão que eu tenho do processo de autocura. e vocês vão aprender também um pouco da técnica da EFT, lembra que a gente fez? Lembro, eu só lembro. Eu vou ensinar a técnica da EFT, que é uma técnica também maravilhosa de autocura, e vou ensinar vocês como se tornarem verdadeiros avatares da cura, da autocura para você mesmo, e assim você pegar a vida para curar a tua vida e através dela você chegar no teu processo de iluminação. Não é contra a vida, não é apesar da vida, é com a vida que a gente chega lá. Então, esse de 5, 6, é 5, 6 e 7? 5, 6 e 7 às 20 horas. É gratuito. É gratuito durante uma hora. Então, todo mundo que quiser vai lá no Instagram, tem a bio, né, que é aquela que depois do fotinho redondo lá do perfil, tem um link ali. Então, é fácil, é grátis, vocês vão adorar, vão aprender a jornada ali, né, do autoconhecimento. É, autocura. Autocura. Maravilhoso. Então, maravilhoso. Dica aqui do Café com o Guru, que é maravilhoso. Então, aproveitem que é muito legal. Aí também, quem quiser estender, fazer a hipnose pra ver o que foi em vida. Eu tô curioso. Conhecer. Porque já me falaram coisas distintas sobre isso e com você seria legal. Mas ali que tá, ali não é os outros que falam. É você que entra dentro da jornada e você que vê. E essa hipnose que você faz com os seus alunos, você pode fazer online. Pode fazer online também. Então, a pessoa que mora nos Estados Unidos, na Europa, que a gente tem muita audiência, principalmente em Portugal. Inclusive, eu moro lá na Suíça, né? Você assiste de lá. Então, pra poder trabalhar, eu tenho que ser online. Tem que ser online. Online, tá? É. A própria especialista é da Europa também. Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou falar também aqui uma dica pra você do Natal, que é o mapa astral do Otávio Leal. Se você quiser dar um presentão agora de Natal, aqui, ó, tem pagamento facilitado, o preço tá bom, tem o cupom do Guru, você vai lá e faz um mapa astral, e você fala, mas por que o mapa astral? Porque quando eu estava perdido na vida, eu procurei o mapa astral e o mapa astral é um caminho maravilhoso pra você tomar um rumo na sua vida. Se você tá sem propósito, amoroso, sem propósito financeiro, sua vida tá estagnada, faça o mapa astral. É um áudio que você vai receber de aproximadamente três horas. É maravilhoso. O Otávio Leal faz isso há mais de trinta e quatro anos. Já fez de grandes celebridades, da música, por exemplo, eu sempre sinto que a Rita Lee, que desencarnou recentemente, fez um mapa astral com o Otávio Leal da Humana e Amor. Outras celebridades também fizeram, né? Os youtubers famosos, pessoas da televisão aberta, que eu não posso nem falar, mas fizeram. Ó, aproveita, dê esse presente pra você mesmo, ou pra alguém que você ama. É um presentão de Natal, né? Um mapa astral, uma coisa diferente, uma coisa legal. então fica aí a dica do guru. A gente tava falando muito desse negócio de vidas passadas, então você, no seu método, você é a própria pessoa que vai falar, não é você que fala, ah, eu tô vendo você no Egito, sei lá, não sei o que lá. A própria pessoa fala, não, eu tô me vendo no Egito. O meu trabalho é te ajudar a te orientar a olhar, a me contar, e o principal, fica registrado, porque às vezes você vai fazer maioasco, você vai fazer algum sonho desperto, tudo, você não tá com um gravadorzinho ali, né, pra falar a tua experiência, e como você tá na área dos sonhos, você acorda, você faz assim, cara, você esqueceu tudo, ou esqueceu pelo menos a metade, aí chacoalha do outro lado, já caiu a outra metade, aí dançou. Aí todo aquele trabalho que o teu eu superior teve pra poder te trazer as informações, fica perdido. Enquanto os sonhos não acontecem dessa forma, né, você diz assim, meu Deus do céu, eu sonhei uma coisa que parecia tão importante, mas não lembro o que era, por favor. Aí vem gente fazer hipnose comigo pra tentar lembrar do sonho. E dá pra fazer isso? É, dá, dá sim, eu mesma já me lembrei de vários sonhos. O meu sonho seria que tivesse uma máquina que gravasse os sonhos, né, uma máquina, tipo, você aperta um rec, assim, aí você assiste na televisão. Pois é, mas isso que é hipnose, e olha, não tem sonho mais louco, do que a hipnose. Então teve gente que já viveu a encarnação de pedra, viveu a encarnação de uma molécula, ou então de uma fada, mas também de dragão, ou então de outros seres extraterrestres, de mestres ascensionados que vão ali em direção à luz. Não importa, é o teu ser superior, você e Deus, é a mesma coisa. Então, ele é vasto, ele é infinito, ele pega todas as formas. Agora, é saber o que dessas coisas aqui vai te ajudar a você viver plenamente a tua vida atual. Então, é para isso que a gente faz esse trabalho. E aí, ali você vai catando todos os pedacinhos que ficaram soltos ali pelo universo, que estão puxando a tua energia, que não te deixam avançar na vida, não te deixam ver claramente o que está acontecendo. O que as pessoas, elas sentem depois dessa hipnose, muitas vezes, é tranquilidade, uma sensação, às vezes, de, tá bom, é isso mesmo que eu tenho que fazer, orientação interna, uma segurança interna. Tem algumas pessoas que acordam assim e acham assim, ah, não, não é possível, eu inventei tudo. Ou então, não respondi as perguntas que eu coloquei. Mas aí, vai escutar outra vez, teve uma que veio assim, falou, não lembrei, não respondi nenhuma questão, não aconteceu nada, não aconteceu nada. E eu disse assim, nossa, que estranho, porque aconteceu tanta coisa que eu me lembro. aí, foi até a Marcinha que falou, né, pra eles, assim, não, mas vai lá, porque a Marcinha é minha assistente, ela também faz hipnose e ela que vê os pacientes. Ela disse assim, não, mas insistiu, insistiu, vai lá, ouve, 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 ouve. Aí, eu recebo um áudio dela chorando, assim, Meire, que que foi aquilo? Nossa, respondeu todas as minhas questões, obrigado, né? Legal. Porque é por aí mesmo. E essa, e essa é uma tecnologia utilizada até pelos mestres ascensionados e por todas as, assim, seres, né, avançados de outras esferas, de outros planetas. Isso aí um dia eu conto mais, mais profundamente pra você, mas é uma coisa que não vem da gente, mas que foi mandada aqui pro planeta justamente pra essa fase que estamos passando agora. Maravilhoso, então procurem lá a Meire Yamaguchi no Instagram, lá você vai conseguir fazer a sua jornada agora em dezembro, é 5, 6 e 7, gratuitamente, você vai conhecer o trabalho dela, é maravilhoso, a gente já trouxe aqui, foi sucesso absoluto no Paranormal, e aqui ela tá estendendo mais o papo no nosso cafezinho maravilhoso, falando em estender, estendeu aqui a Black Friday da nossa queridíssima Harp, então corre lá, enche o seu carrinho, que ó, é estampa diferenciada, né, maravilhosa, tecido macio, 100% nacional, meu ursão maravilhoso, então ó, vá lá e enche o seu carrinho, porque é maravilhoso, ó a Meire tá mostrando a dela aqui, a dela é igual a minha, só que preta, e a minha é branca, olha só que legal aqui ó, maravilhoso, então você escolhe lá a sua, aproveite, vá lá visitar a Meire no Instagram, que é sensacional, a gente descobrir essas coisas ocultas, que, por que que vai ter que ficar lá em Torino, lá, traz aqui pro Brasil, pra gente ficar, ah, tem, tem a exposição na, na Catedral da Sé, parece, é, tem uma exposição que eles, replicaram um pouco, o Museu de Torino, pra ter esse contato com essa coisa tão incrível, né, que maravilhoso, então vou ficar sabendo lá da Catedral da Sé, que é belíssima, né, uma das coisas bonitas de São Paulo, é linda, não o envoltório, o envoltório eu já tenho minhas dúvidas, ele parece um pedacinho do umbral, o envoltório, mas ela, especificamente, é linda, tem muita gente no chão, muita gente pedindo dinheiro lá, mas, o Brasil tem solução, né, daqui a uns, uns anos aqui, vai dar, não, não, menos, menos, tomara, né, a gente que tá aqui sofre um pouco, mas tem fé, com esperança, é isso aí, então, muito obrigado, gratidão, aproveite a Harp Estendida, e é isso aí, até a próxima, gratidão. e é isso aí,